Todos sabemos que o nazismo foi um dos períodos históricos mais cruéis pelo qual a humanidade já passou. Porém, o que você talvez não saiba é da influência que a geografia e a geografia política exerceram sobre Hitler e sobre os ideais nazistas. Neste vídeo, você vai entender um pouco dessas ideias e descobrir que a geografia pode ser utilizada também para se fazer a guerra. Salve, salve, galera! Meu nome é Paulo, professor de geografia, e sejam muito bem-vindos aqui a Geoilustrada. Bom, antes de mais nada, é necessário que façamos uma contextualização da Alemanha no século XIX. A Alemanha é o que se chama de um país de unificação tardia. Isso quer dizer que, enquanto algumas outras grandes potências europeias, como Portugal, Espanha e Inglaterra, por exemplo, já estavam unificadas, a Alemanha não. Pois a região da Alemanha que conhecemos hoje, na época, era composta por uma série de pequenos reinos, todos agrupados no que ficou conhecido como Confederação Germânica. Sendo que as principais nações que a compunham eram o Reino da Prússia e o Império Austríaco. Ainda durante o século XIX, durante o processo de unificação da Alemanha, houveram muitas guerras, sendo as principais delas a Guerra dos Ducatos, em 1864, a Guerra Austro-Prussiana, em 1867, e a Guerra Franco-Prussiana, em 1870 a 71. Todos esses conflitos culminaram com a anexação de territórios e o surgimento do Império Alemão. Bom, e no meio de todo esse contexto de expansionismo, unificação e imperialismo, é que surgem as teorias do geógrafo Friedrich Hatzel, que é considerado como sendo um dos principais geógrafos da história. Também considerado como o pai da geografia humana e o fundador do termo geografia política. Mas o que ele poderia ter sugerido de tão importante a ponto de influenciar nos ideais nazistas de Hitler? Bom, vamos conhecer um pouquinho disso aí agora. O primeiro ponto que você tem que entender é que Hatzel definiu o objeto da geografia como sendo o estudo da influência que as condições naturais exercem sobre a humanidade. E essas condições da natureza determinam as possibilidades de expansão de um povo, podendo frear ou acelerar essa expansão. Dentro disso, e sem nos aprofundarmos mais nos conceitos de Hatzel, surge o conceito do espaço vital, que viria a ser mais tarde fundamental dentro de alguns dos ideais nazistas de Hitler. Mas afinal de contas, o que é o conceito de espaço vital? Vamos conhecer isso agora. Mas antes disso, pessoal, se você estiver curtindo, já peço aquele like pra fortalecer aí o trabalho. Se gostar do conteúdo, se inscreva aí no canal também. Deixe um comentário aí embaixo, deixando as suas sugestões, as suas impressões e as suas críticas, que isso também ajuda bastante. Então, sem mais enrolações, bora lá entender espaço vital e caminhar para o despecho do vídeo. Bom, segundo Hatzel, o espaço vital representa uma proporção de equilíbrio entre a população de uma dada sociedade e os recursos disponíveis para suprir as suas necessidades. Dentro disso, o território representaria as condições de trabalho e existência de uma sociedade. Bom, mas o que isso aí quer dizer? Basicamente, isso tudo significa que quanto maior e mais poderosa for uma nação, maior também deve ser o seu território de influência. E que o progresso dessa nação implicaria necessariamente no aumento de seu território, ou seja, na anexação de outras áreas, aumentando assim a sua zona de influência, ou o seu espaço vital. Tudo bem, conhecemos um pouco sobre a teoria de espaço vital de Hatzel, Mas aí vem a pergunta, como que isso aí influenciou Hitler, afinal de contas? Essa dúvida é bem pertinente, principalmente pelo fato de que Hatzel e Hitler não foram contemporâneos. Então, vamos lá entender como que isso aí aconteceu e partirmos para o desfecho do vídeo. Durante o final do século XIX e o final da Segunda Guerra Mundial, Tivemos o ápice do que ficou conhecido como a Geopolítica Alemã, ou Geopolitik, que era basicamente uma vertente da geografia política que foi embasada principalmente a partir dos estudos e teorias elaboradas por Hatzel. E o principal nome da Geopolítica Alemã foi o general geógrafo Karl Hochhofer, com perdão aqui do meu alemão, viu galera? Sendo que algumas das suas principais bases teóricas era transformar a Alemanha em uma grande potência continental e marítima, e principalmente a teoria do espaço vital que eu já apresentei aqui, de Hatzel. Porém, não se sabe ao certo até onde a influência de Karl Hochhofer chegava a Hitler. O que se sabe é que existia uma outra pessoa que era muito próxima a Hitler, que era Rudolf Hess, e esse sim era um grande admirador de Karl Hochhofer, tornando-se mais tarde inclusive o seu pupilo. Então acredita-se que era ele que fazia ali o meio de campo entre Ruchhofer e Hitler, por assim dizer. Dito tudo isso, é necessário ponderarmos que não se sabe exatamente até que ponto que os conhecimentos de Ruchhofer influenciaram as ideias de Hitler. Porém, o fato é que o Estado alemão simpatizava amplamente com a tese de Ruchhofer, e isso fica muito claro inclusive no livro Mein Kampf, de Adolf Hitler, que retratava a sua luta no que ele acreditava, ou seja, todos os ideais nazistas. E dentro desse livro fica muito evidente a influência do espaço vital de Hatzel e também da geopolítica alemã, principalmente no que tange aos ideais expansionistas do partido nazista. Além disso tudo, também é muito importante destacarmos que tanto a geografia política de Ruchhofer, quanto a geopolítica de Ruchhofer constituíram muitas das bases morais e intelectuais da Alemanha de 1890 até mais ou menos ao final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945. Então é inegável a influência que ambos tiveram na filosofia nazista de Hitler, mesmo que de forma indireta, como foi o caso de Hatzel, e de forma um pouco mais direta, como foi o caso de Ruchhofer. Mas fala aí, você imaginava que a geografia poderia ser utilizada para esse fim? Comente aí as suas impressões gerais, diga se gostou desse conteúdo. Se você curtiu, eu vou trazer mais curiosidades desse tipo aqui no canal, beleza? Então deixa aquele like aí para fortalecer, se inscreva aí no canal, valeu, até a próxima, falou!